OIF Music Mano eu vou nas calmas A fazia sem bengas que palha a cabeça e arrabia a alma Tô focado na grana Pra dar um biva na mama Prova que para tua dama Quês tentar a nigga, really? Rappi numa pã e eu tô a mili Tamos todo o frasco a dar o Billy Billy, Billy Então não, mãe, eu sou tu Billy Tamos todo o frasco a dar o Billy Billy, Billy E amo o mano, Billy, Jim E amo o mano, Billy Onde todo o frasco a dar o Billy, Jim Não me encosta muito, eu tô bem clean Barras pra baby que liga pra mim Porque eu quero money de lar com os wheeze ou vim Vou ser só, mas só curti o fim Não tão a nível nem mesmo A fingido ou bolsado na placa A curtir uma vibe enquanto we see you Nem pra falar de fim Cari, repente quanto entrei na igreja O meu pé assenteu e eu me arrepiei Dizem que cantam no beat é pecado Mas como é pastor eu já me perdoei Eles querem saber Como é que eu tô rodeando Até mais se nico lhe disse que eu não namoro Não só falei que só é mais da igreja Que agora que nóis tamo a cantar no coro Oh 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 Pendurei no dia tipo São Tarzan Eu só lhe disse um monte de chile Louque nóis tamo a bater tipo Jay Quisham Quando dizerem que eu sou essa decusina do monique Eu também não sei Queriam saber se o teu man e meu olho A monique vai dar conta que eu vou Mas não tomas calma A fazia se venga Acho que parca a cabeça e arrabia a alma To focado na grana Pra dar um bivão na mama Gravato e para a tua dama Quês tentar a nigga, really? Weppin numa pai, eu dou a mili Tamos todo o franco a dar o Billy Billy, Billy Então não, mas eu sou tu Billy Tamos todo o franco a dar o Billy Billy, Billy Yamo mano, Billy É o Gaitas Yamo mano, Billy Tô molho bem na estrada, mano Pra abolir Fato pro teu reino, bro Eu vou conseguir Billy, Billy You are my love O que é que vocês querem, nigga? Vosso tempo acabou Deixem não no chão Eu tô Sempre nas alturas, tipo sana Contra a bolsa as cabeças e não vos ama Flora tosada, o gesto encana I'm ready, will be with me Ninguém me conta Todos eu e vi Meus manos já serem tirados de mim Do que tem um principio de mim Dois mil e vinte e um vai ser diferente Vejo barrabas no vamos da planta Se revelaram e eram todos serpentes Eu tô A pensar mais além Vocês venham pra farinha Eu tô a voltar com bolo Não confunda cara de bolo Cardona bebe insano Aprendi que eu só vou gostar das feiras Se eu trabalho é muito bom Tô focado, quero cash Pede notas tipo reais Nos fazem boicote Tem um papoita Mas chama papoita Tava com uma bebe O moço passou na rádio e não escutei E mesmo com o salário mínimo Tava com uma troca Celebra o máximo Cardona bebe Brrrr Mas eu vou nas calmas A fazia surpreendas que partam a cabeça E arrabia a alma Cada um vivo na mama Tô focado na brana Pra dar um viva na mama Provo aqui para a tua dama E a 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